Olá, eu sou a Caroline da Estrela Dourada Terapias e hoje eu estou aqui para ensinar para vocês um banho para auxílio espiritual. Esse banho foi repassado para mim por um cigano chamado Pablo, era um cigano que trabalhava na mesma casa espiritual que eu e num determinado momento ele me passou a sua orientação e foi muito útil para mim, me auxiliou bastante e por isso estou repassando a vocês. Espero que da mesma forma que foi útil na minha vida também seja para todos vocês. Então vamos lá, o que você vai precisar? O material é 3 anis estrelados, 1 punhado de alpiste, esse punhado seria mais ou menos até você fechar a sua mão, você pega o alpiste até fechar a mão já é o suficiente, não precisa de muito. 7 folhas de manjericão, 7 folhas de arruda, 7 folhas de guiné e um guaraná pequeno. Então o que você vai fazer? Você vai colocar água para ferver, depois que a água ferver você desliga o fogo, coloca todos os ingredientes nesta água, inclusive o guaraná, tampa a panela e deixa ela esfriar. Depois que ela esfriou, que ficou em uma temperatura boa para você poder tomar o banho, você vai coar o banho com a peneira, leva para o banheiro, toma o seu banho de limpeza normal e depois você joga do pescoço para baixo esse de auxílio espiritual. Em algumas casas, eles não orientam jogar banho na coroa, na cabeça. Isso vai depender muito daquilo que você segue e que você acredita. Como esse banho é para auxílio espiritual, eu indicaria jogar sim na cabeça, mas fica a seu critério. De qualquer forma, ele vai fazer efeito em você também. Quando você estiver jogando esse banho, você vai mentalizar a proteção na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, nos seus caminhos. Vai mentalizar que a espiritualidade está ali ao seu lado, te amparando e orientando, nesse momento, de acordo com os seus pedidos e as suas orações, do que está sendo necessário na sua vida. E é isso, gente. Eu espero realmente poder ajudar, espero que esse banho seja útil para vocês. Se vocês ficaram com alguma dúvida, pode colocar nos comentários que nós vamos responder. E se quiser entrar em contato conosco, nosso telefone é 11 9 60 28 6102. E até mais. Axé!